Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Bluelink. Estou vindo aqui hoje com mais um vídeo de Blast Blue Cross-Tech Battle, dessa vez vou falar sobre um dos assuntos mais importantes sobre o jogo, que é a administração da sua barra de super. A barra de super no Blast Blue Cross-Tech Battle tem até 5 níveis se você estiver fora do Resonance Blaze. Dentro do Resonance Blaze ela pode chegar até 9, sendo que o Resonance Blaze level 1 são 6 barras, level 2 são 7 barras, level 3 são 8 barras, level 4 são 9 barras. Mas vamos começar a falar sobre o que significa ter cada um desses níveis de barras. Fora do Resonance Blaze, a quantidade de barras que você tem é extremamente importante para você poder jogar a partida, entender o que você está fazendo e conseguir fazer uma boa pressão. Então vou começar explicando o que cada um barra significa, mas antes, queria deixar claro algo importante. O Super nesse jogo, ele é importante não apenas pelo fato dele ser Super, mas sim pelo fato de que ele é dano garantido. O que eu quero dizer com dano garantido? Que você não tem como bursar para fora. Percebe quando eu estou fazendo um combo normal? A barra azul do oponente não tem nada em cima dela, mas se eu encaixo o Super, ela fica com um X vermelho em cima. Esse X significa que enquanto ele estiver na tela, o seu adversário não pode bursar, ele não pode sair do combo. Ou seja, é dano garantido. Isso é importante saber porque, por exemplo, isso aqui, por conta do fato, já seria 4.500 de dano garantido que o Super não tem como sair. Não tem como bursar fora. Isso aqui seria 6.500. Então mantém isso na cabeça que a gente vai falar daqui a pouco sobre o que isso significa. Mas agora eu vou falar sobre o que você pode fazer em cada nível. No começo do jogo, você vai começar com uma barra. O que você pode fazer com uma barra? Você pode usar golpes de X. Se você quiser usar golpes de X ou não, depende muito do personagem. Por exemplo, no caso da Nu, você pode usar golpes de X para estender sua pressão. Tem que fazer ela defender primeiro. Você pode usar golpes de X. Você pode usar golpes de X. Ou com a Batista, você pode jogar essa bola aqui na tela e pressionar o oponente. E essa bola vai continuar na tela até a Batista ser atingida ou ser agarrada. Aí você pode pressionar o oponente usando ela. Então essa é uma das vantagens, se você tem uma barra só. Você pode usar golpes de X desse jeito. E a segunda vantagem é fazer o que a Noel está fazendo, que é fazer o boost block. Que você encerra a pressão do oponente e volta para o neutro. Mas isso aí é meio perigoso, tem que saber quando utilizar. Por exemplo, vamos fazer com a Noel, que é uma personagem que ataca de perto. Fazer uma pressão básica na Batista. Você percebe que já acabou a pressão ali. Então, como ela é uma personagem que ataca de perto, a Batista conseguiu bater nela e voltar para o neutro. E como ela tem um projeto, ela conseguiu até mesmo punir a Noel que teria tentado atacar. Mas a Noel por si só, por exemplo, não teria como fazer isso. Contra a Nu, por exemplo. Que é a Nu mesmo depois de ter feito isso. Se você usar na hora errada, ela pode continuar com a pressão usando os protéteis dela. E você pode também ser atingido de novo. Então, por exemplo, para Noel não foi uma boa ideia ter feito o push block ali. Porque além de você ainda estar na pressão, como você só tinha uma barra, isso quer dizer que você não tem mais como sair de pressão. Agora, para você sair de pressão, você vai ter que arriscar algumas coisas. Como, por exemplo, pular fora. Usar golpe que é invencível, que é o DP no caso. Usar golpe que é invencível na cabeça, que é o antiaéreo. E por aí vai. E a barra quando você usa o push black é meio que uma forma garantida e segura de você sair da pressão. Mas se você usar na hora errada, se tiver só uma barra, você vai continuar sendo pressionado e você vai ter que arriscar se quiser sair da pressão. Então é isso que é importante você saber quando você tem uma barra só. Por exemplo, no caso da Noel teria sido o mais interessante ela ter feito isso durante as espadas. Que é aquele caso ali. Por quê? Por exemplo, se eu quisesse fazer cross up, já não dava. Porque uma das coisas normais de fazer com a Nu, no caso, seria se por exemplo você... Já dash enquanto chama ou assiste. Desse jeito. Que aí seria um cross up. Mas se você usar na hora certa o push block, já não daria para fazer isso. Você ainda vai cair na frente. É claro que você ainda pode levar outras coisas, como por exemplo, ser agarrado e por aí vai. Mas teria sido mais interessante que eu estaria diminuindo as possibilidades de pressão da Nu fazendo aquele momento. E tem que levar em conta também que uma barra seria tipo... Você está no meio do caminho andado para conseguir um super, que são duas barras. Agora vamos falar sobre quando você tem dois níveis. O que você pode fazer com dois níveis? Bom, primeiro você pode, como eu já tinha falado, usar de novo o push block. Então é mais seguro de você fazer a pressão. Tentar escapar de pressão, porque se der errado uma vez você pode usar de novo. Mas o mais importante do que isso é que você tenha acesso ao super. Por que que isso é importante? Primeiro de tudo, o super... Todos os personagens tem pelo menos um super que é invencível. Você pode usar como reversal. Então, como super que a Nu está me atacando... Eu fiz errado, mas enfim. Eu usei o super como reversal para poder vencer o oponente. Eu também poderia ter usado simplesmente o DP. Que teria tido, em teoria, o mesmo resultado. Mas é um pouco diferente por alguns motivos. Eu vou fazer a Noel primeiro dar o DP. Desse jeito. Agora vamos ver o que acontece. Você percebe que na barra dela ficou vermelho. Isso significa que depois do DP, você vai tomar um dano completo. Se o seu oponente saber jogar. E não vai ser pouco dano. Vou ver se é possível fazer um combo completo. Se você puder ver quanto de dano pode tomar. É como que é travando, porque eu estou gravando. Não sei se eu vou conseguir. Me dá só mais uma vez. Se não der, eu vou para o próximo passo da explicação. Pronto. Deu 7.000 de dano sem gastar barra. Então, tipo... E aqui ele foi um dano garantido. Porque como estava com uns X na tela para ser feito o DP. Aquilo é um dano 100% garantido. Porque você não tem como escapar. Você não tem como bursar. Você não tem como fazer nada. Agora vamos supor que tivesse sido um super no lugar. Ok. Tá. Ah, eu não tenho Melo para trás. Bom, vou fazer vou da frente. Vamos supor que tivesse sido um super desse Ok Para tentar punir, ela não toma contra-hit Mas você percebe que não tem ali embaixo Falando que ela não pode escapar de burst Então agora vamos supor que eu faça o super E já fique boostando Certo É, eu devia ter pego do personagem ali Ela ainda não é o Porque ela tem um super demorado demais, mas enfim Ok, acho que agora vai dar certo É difícil fazer o tempo certo com esse super, eu devia ter pego do personagem para explicar Você pode ver que ela usou o super e já burstou para sair Então no caso Você faz um super e você tem a oportunidade de depois não tomar a punição daquele super Você faz um reversal Mas você pode acontecer de não tomar a punição do reversal Foi o que aconteceu aqui Ela escapou sem tomar dano e pronto No que que isso aí é efetivo Para começo de conversa, vamos supor que o personagem tivesse com apenas Um, sei lá 30% da vida Se na situação ela tivesse tentado Tentar dar DP Ela teria morrido Tipo, qualquer coisa, qualquer combo na situação já mata ela Praticamente Ainda mais que vai tomar em counter hit Então no caso Pode ser que um super seja melhor de você usar Por quê? Por exemplo, você quer trocar de personagem Você quer 30% da vida Se apenas fazer trocar de personagem normal Você pode ser punido por isso Você não tem barra ainda para poder trocar de personagem depois do super Então você usa o super normal E se você for punido, você usa o burst E já troca Desse jeito E já sai da tela E mesmo que seu personagem seguinte seja punido Se ele tiver com bastante vida Ele vai tomar dano Mas é melhor do que você perder o personagem Digamos assim É melhor o seu personagem que entrar Tomar dano da punição Do que você perder o seu personagem Que está no momento na tela É melhor tomar essa punição Do que perder a noel Porque pelo menos você vai ter Você ainda vai manter o seu personagem Então tem essa vantagem de estar fazendo o super E outra vantagem é claro Que você está dando o super garantido Então por exemplo Na situação Se você tomasse um hit e ela quiser tentar escapar Porque ela vê que vai morrer Você já poderia mandar para a super logo do cara Aí não tem como ela burstar e já morreu aí mesmo Então é um dano garantido também Então tem que levar em conta que super no meio de combo É dando garantido Às vezes você vai querer fazer o combo Sem ter até o final Porque você vai querendo pegar o dano garantido Além disso Leva em conta também a barra do oponente De azul Que é a de tag Ele só pode dar burst Se ela estiver 100% cheia 100% azul Então fique de olho Quando você está fazendo o combo Com ela crescendo Se você perceber que está chegando perto de crescer E você ainda tem como seguir o combo Mas você já pode mandar o super Às vezes é melhor você mandar o super Ele conseguiu dano garantido De super Do que continuar fazendo o combo E ele burstar fora Então tá Isso são com No caso Duas barras Vamos falar sobre 3 barras agora 3 barras basicamente significa Que é o Sai meio termo Você tem Você está entre meio termo Você está com ela Barra cheia Você está meio termo Entre conseguir Ter 4 barras Que no caso Você é para 2 supers E você tem como fazer um super E um push block Então tipo Outro desvantagem De ter duas barras É que se você fizesse um push block Você já perderia a vontade De ter o super Você já perderia a oportunidade De fazer o dano garantido De fazer um reversal E escapar Sem tomar punição E por aí vai Então se você tem 3 barras Você ainda pode tipo Arriscar fazer um push black Um push block Sem perder tipo Sem você perder a oportunidade De fazer super depois Você ainda vai ter duas barras Sobrando se quiser mandar um super depois Que é para fazer alguma coisa assim Por exemplo No caso ali Seria extremamente um safe Mas enfim Foi só uma ideia Para vocês entenderem O que eu queria dizer com isso Então tipo Ela é um meio termo Entre você Como eu falei Você tem 4 barras E também é assim Que você pode fazer um push block Ou um golpe X E ainda tem a oportunidade De gastar super Agora vamos falar sobre 4 barras Que é quando as coisas Começam a ficar bastante interessantes Quando você tem 4 barras Além de você poder Dar push block à vontade Sem se preocupar muito Na pressão Tipo Descaparar a pressão Diversas vezes Se for preciso E ainda tem barras sobrando Além disso Você tem acesso ao DHC Que eu chamo The Hyper Combo Que é um termo Que veio do Marvel's Capcom Que é basicamente Você trocar de personagem No meio do super Você chama o personagem E faz outro super Porque aí você vai ter 4 barras E tem como fazer 2 super seguidos Desse jeito Por exemplo E por que isso é importante Primeiro que tipo É 100% dano garantido Saiu um dano 100% garantido Por que no caso 6500 garantido Sem ele tem como sair E além disso Você também pode usar Um agarrão Para começar o dano Para aumentar mais garantido Porque depois do agarrão Você não tem como postar Então por exemplo Nesse caso Já seria garantido Pelo menos 6600 Já quase Tipo o metade da vida Para o personagem Então tem essa vantagem E outra vantagem Você pode usar de reversal E também Que se for Garantir o dano Às vezes Por exemplo Se você está com um personagem Que o próximo personagem Que entrar O super dele Vai ser um safe Você pode fazer um hit conforme Se pegar Você vai E troca Para o outro personagem Desse jeito E já consegue Dando garantido Já está com o personagem Beleza O personagem já está seguro Já saiu da tela Entrou o outro E você não tomou dano E ainda deu no oponente E se ele defender Você apenas faz o burst Que nem eu falei lá antes Mas tem algumas vantagens Com alguns personagens Por exemplo A Batista Ou Yu Eles tem golpes Que acertam 100% Da tela de longe Então você pode usar isso Porque por exemplo Se o oponente não defender Você pode seguir Combo depois Desse jeito Tirou 8 mil de dano Por exemplo E se ele defender Você pode seguir Para fazer Mix Up depois Além de você estar 100% garantido Você ainda vai ter Como fazer o Mix Up depois Você trocou Outro personagem E você pode ir pressionando Ainda Desse jeito Vou fazer a CPU Não fazer Reject Não ficar fazendo T-block E defender Sem mudar de lado Agora está defendendo De pé Aí eu vou e dou um Low E consigo um combo completo Depois disso Ou então Um Overhead Não só você fez um Super Que é um projeto Que tem invencibilidade Escapou De forma segura Como você também Ganhou vantagem No oponente Você pode começar A pressionar ele agora Então dependendo Do seu time 4 barras É a posição ideal Que você quer dar Para se manter Confiante na partida Porque se você acertar Qualquer hit Com 4 barras Você vai conseguir Dar um dano massivo Sem ter como sair Com o Burst E além disso Dependendo do seu time Você pode usar isso Para começar a pressão Para farofar Digamos assim Sem ser punido Então acho que a parte Ser importante Ter 4 barras Tipo Para diversos times Ter 4 barras É onde você quer estar É você quer tentar Guardar o suficiente Ter 4 barras Para virar a partida Porque por exemplo Se você conseguir acertar Esse agarrão Se você estava Com uma adiantada De vida Mesmo se ele Pulsar o próximo hit Já tirou 7 mil de dano Isso acontece bastante Comigo online Estou jogando Aí o cara chega E dá a Burst No Primeiro hit possível De dar Burst Desse jeito Mas até lá Eu já dei tipo 8 mil de dano Quase Então Já tirou bastante Da vida do oponente Às vezes até conseguiu Matar o adversário E não tem nem como dar Burst E para aí vai E por último São 5 barras Que você não ganha Nenhum acesso A nenhuma estratégia nova Você basicamente Tem 5 barras Você pode dar um De push block E ainda ter como usar O delete hyper combo Que no caso Seria o delete Sobre nesse caso E então Tipo Você tem essa vantagem Você pode pressionar Sem medo De push block E ao mesmo tempo Você pode ainda Fazer o super E você pode fazer O que você quiser Quase com 5 barras Você tem mais Validade de opções Mas você não ganha Nenhuma opção nova Você não tem Tipo Nenhuma opção Diferente Que você pode fazer Você também não está Meio caminho andado Para mais nada Então é isso pessoal Espero que vocês tenham Entendido mais ou menos Como é que funciona Eu sei que a explicação Ficou um pouco confusa Porque eu estou meio Com pressa hoje Estou fazendo meio Com pressa o vídeo Eu só queria sair esse vídeo Mas vamos recapitular Mas vamos recapitular Uma barra Você pode dar Push block Ou usar golpe X Com uma barra Com duas barras Você tem acesso Só super E é mais seguro Você fazer Push block Porque você pode Usar mais um push block Se o push block der errado Com três barras Você pode fazer um push block E ainda ter acesso Seu super Se você quiser Com quatro barras Você ganha acesso Ao delay de hyper combo Que daí você pode usar Com um reversal Ainda ficar seguro E tocar com o personagem Ou até mais Segue com a pressão E com cinco barras Você tem acesso A tudo E você pode Utilizar mais Você pode fazer As suas decisões De forma mais tranquila Sem estar com medo De gastar barras Então é isso pessoal Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Se vocês gostaram do vídeo Por favor Se inscrevam no canal Deixem uma curtida aí Compartilhem com seus amigos Eu sou Blulink E até a próxima Falou E até a próxima